Fala galerinha, bem-vindos ao canal Gamezon e mais um Primeiras Impressões com o jogo Omega Strike. É um jogo de plataforma no estilo metroidvania. Jogos de metroidvania são tipo jogos em 2D onde podemos explorar o cenário. Os objetivos não são feitos linearmente, a gente pode estar fazendo diversos caminhos, pegando os itens para ir liberando até chegar ao final. Beleza? Então vamos experimentar. Temos aqui um New Game, tem 2 níveis de dificuldade, normal e hard. Vamos para o normal. Aqui ele tem uma animação aqui, vai contar o que acontece, porém, eu estou um pouquinho... porque se deixar animação o vídeo fica grande, né? Então a gente quer ver mesmo é o jogo. Tem uma conversa ali explicando o que que tem a ver da missão, eu não vou ver. Vamos direto aqui para o game, agora explicando os comandos tanto no teclado quanto no joystick. Ok. Apertando para cima ele fala com o povo. Atira, legal, botão de pulinho. até agora o bola por enquanto não faz nada. Ok, botar para cima. You can swap button different character, I am pressing the swap button. Ok, beleza. Certo. Aqui a gente pode estar trocando de bonequinho, ó. Esse bonequinho tem ataques diferentes, como deu para ver. Então cada boneco vai ter habilidade diferente. essa parte ali já estava ligado. Um vai dar um fato duplo, o outro vai conseguir empurrar uma pedra. Reparem como ele tem um pouquinho do visual do Metroid, sabe? Mas como eu digo as vezes, né? Pega um jogo como inspiração e faz um jogo a sua cara, entendeu? Isso é interessante. O jogo tem um visual bonito. Pelo que eu percebi, ele não parece ter muitos desafios assim gigantes para se fazer, sabe? Aqui é só alguns comandos aqui, então vou ignorar. Ele não parece, pelo menos inicialmente nos vídeos que eu vi, não parecia ter muito desafio para fazer. Os bichinhos são legais, parece um zumbizinho. uma galaticha, minhoca, sei lá que porra é isso. A gente fica tirando nas caixinhas, que é para ver se tem alguma coisa. Às vezes você está sem life e acaba... e acaba achando um lifezinho numa caixa, etc. A trilha sonora é legalzinha. Para o tipo de jogo, né? Pera aí, aqui ele fala uma coisa. Dex can sleep higher than the audio character with his double... Ok, aqui eu vou ter que trocar. Ah, tá. Esse aqui ó, vai ter um salto duplo ó, tá vendo? É o que eu disse, às vezes a gente vai ter que... trocar de personagem para seguir em alguma... em alguma parte do jogo. O outro bonequinho deve ser o que... deve ser o que empurra as coisas. Aqui tem o que... Itens if you find Aradery or inventory. You can access the inventory from the pause menu. Ok, ó. Habilidades, inventário. Aqui um lifezinho para usar. Aqui é tipo... Ele é porque ele é Metroidvania. Porque você pode estar evoluindo o seu personagem... conforme você joga. O que tinha no Castlevania Symphony of the Night. Aqui ó, vamos aqui pegar essa caixinha. Aí ó... Ah tá, eu esqueci de mostrar o mapa. Aqui ó... No mapa... Quando a gente vê o mapa... A gente tem ali porcentagem de jogo. No canto superior da tela. Seja ponte ali algumas legendas. Então... O legal dos... Do jogo Metroidvania. É que ele sempre vai deixar um incógnita no caminho que você tem que seguir. Você sempre vai ficar em dúvida. De qual será o melhor caminho. Às vezes o caminho certo é certo mesmo. Mas no outro... No outro caminho você acaba encontrando algum outro item. Que depois vai ter que voltar para pegar. Ok... Aqui ó... Tá vendo? Esse aqui é o que empurra as coisas. Então um personagem acaba ajudando o outro. Vai ter casos que a gente vai acabar caindo no buraco. E vai ter por estar aqui no mapa. Já vai descer tudo lá embaixo. Às vezes isso é meio chato. Eu peguei. Pulei. Os comandos são bem simples de se usar. Não é nada dificilzinho. Às vezes você nem é obrigado de estar matando os bichos. Já que você não... Tipo... Você está com muita pressa. Ok. Achei uns goldzinhos aqui ó. Caveirinha de ouro. Aí você acaba perdendo tempo matando o bicho. E life também. Ota! Volta! Ah! Cara! Você é burro! Nossa! Uma coisa que era legal no metroid que aqui não tem né velho. Jogando no metroid recentemente. Oh! Que... Rapaz! Estou quase morrendo aí ó. Agora você... Ae! Tá vendo? Às vezes a gente está morrendo e acaba achando um lifezinho. Então... Voltando... Voltando. Às vezes eu estava... Recentemente eu estava jogando no metroid. E ele tem uma coisa legal que eu seguro o botão L1. Né? Nesse controlezinho aqui. E botou para baixo. Então ele atira na... Diagonal para baixo ou para cima. Dependendo... De... De como direcione. Ok tu. É isso aqui. É um... Save point. Aí ó. Tá ligado? Então é duas coisas que tem no metroid no Castlevania. Eu... Eu acho que o Castlevania roubou do metroid isso né. Roubou entre aspas. Copiou. Essa parte... É... De uma sala de save onde você bota para cima. E o jogo salva. Porra. Vê se vai matar o bicho. E acaba perdendo life. Ah uma coisinha legal cara. Reparem nos disparos ó. As cascas de bala vão ficando pelo chão. É bem da hora isso. Oi. Ai. Morre para lá caramba. Aqui o boneco só tem quatro... Barrinhas de life. Quatro não. Oito. Pode ser que conforme a gente vai jogando... As mina. As mina só falta de passar por cima dela mesmo perto. Ela pode explodir. Então. Pode ser que com o tempo a gente ganhe mais quadradinhos aquele ali. Que no caso ali tem... Dois. Cada um tem quatro life né. Então dá um total de oito. Porra. Esse carinha do capacete é bem chatinho viu. Eu vou ali por cima. Ai caramba. Que filho de uma mãe. Beleza. Vamos ver aqui como é que tá com o tempo de jogo. Já vai nos sete a oito minutos. Eu me baseio ali pelo tamanho do vídeo no X-Split né. É que eu me baseio pra saber como é que tá o tamanho. Ai que égua. Não sei se aqui tem passagem secreta. É possível. Porque sempre no Castlevania, na Symphony of the Night e outros. E no Metroid sempre tem um item escondido cara. É a poxa pra ter isso. Corpinhos de pessoas mortinhas. Vem porra. A parte ruim de não ter o tiro diagonal é isso. A gente acaba tendo que descendo mais. Descer mais. Pra poder... É... Acertar a criatura. E nesse meio tempo a gente acaba levando dano. Ó. Tem um amigo aqui ó. Montando de bastardos. Ok. Beleza. Tchau. Aí ó. Na cagada acabei indo pro lugar certo. Aqui eu vou precisar disso aqui. Pra alguma coisa. Vou ter que voltar agora. Não quero matar bicho não. Eu quero... Eu quero pressado. Às vezes eu evito pular da corrente quando eu não conheço o caminho. Porque pode ser que tenha algum bicho lá embaixo e tal. Tipo aqui ó. Ali ó. Tá vendo? Tinha umas mina ali embaixo. Minha no que? Uns espinho. Pera aí. Vamos ver aqui pra onde é que eu tenho que ir. Deixa eu ver. Ó. Tem o caminho ali que eu não passei ó. Pera aí. Primeiro vamos ver isso aqui. Tá ali pretinho ali. Vamos completar aquela área que eu não completei. Ah tá. Acho que é isso aqui. Aqui vai. Opa. Acabei achando lá. Um cubo de vida. Beleza. Tem uma parte ali que parece ser o caminho. Vou lá. O deduz tá travando. Tô atirando devagar. Ah. Caralho véi. Na moral. Cara burro. Joga direito. Tá parecendo um noob. Aqui ó. As cascas de bala. Ainda tô no chão ainda. Dá life aí. Vai na moral véi. Na moral. Dá um life aí. Porra. Ninguém me dá life bicho. Caralho. Pera aí. Poxa. Tô voltando véi. Que mole. Oxe. Olha eu indo pro caminho errado aí ó. Olha os vacilos. Ah. Vou morrer. Porra. Tá foda bicho. Ah. Eu tenho um. Eu não queria usar. Mas como eu tô fazendo só um tutorial. Vamos usar esse life aqui. Pronto. Me salvei. Hehe. Ópa aí véi. Tô mudando muito fácil. Olhando o mapa aqui de novo. Que porra véi. Voltei pro mesmo lugar de novo. Que lerdeza véi. Porra. Ópa aí. Duas vezes eu peguei no caminho errado. O urso burro. Olha ó. Que tá não ficando olhando pro mapa. Deu merda ali toda hora. Eu repegando o mesmo caminho. Ai tá. Quase. Ai. Opa. Pera. Não. Caminho errado. Tá vendo? Se a gente não olha pro mapa. Acaba se perdendo as vezes. Vem otário. Porra. Eu passei pela. Pelo chapãozinho do boneco. E perdeu life. Ah. Bicha. Serve point. Pra poder me recuperar aqui. Vem cá. Show de bola. Sai de frente. Eu vou jogar. Deixa pra matar. Cadê o caminho? É bem aqui ó. Opa. Aqui ó. Tá vendo? Mesmo que eu venha esse aqui antes não ia ter como passar. Tô dizendo. Oh porra. Pulei alto. Baixo. O legal é que dá pra tirar em cima das correntes. É útil. Caminho. Vamos subir. Ai. Caralho. Ah. O tiro desse cara aqui é mais forte ó. Legal. Tipo uma dose. Logicamente ele tinha que ser mais forte. Já tem um alcance menor né. Ok. Troca de boneco. Troca de boneco. Porra. Dois lives seguidos. Você me fode né véi. Outra coisa também. Eu tiro a dia lento. Mais lento né. Show de bola. Só matando os cabrinhas. Tá. Eu me saio pra poder não tomar o dano de um monstro e caio no espinho. Oh. Inteligência top de linha essa viu. Até que esse cara é bonzinho viu. O ruim é que o tiro dele é perto né. Não pega um alcance muito longo. Opa. Olha aí. Nosso primeiro boss. Doutor Omega. Ih rapaz. Os bonecos todos se separou. Aí viram. Ficou agora parecendo Castelvania. Tá legal. Quando a gente perde os poderes tudo ali. O bicho. Oi. 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 Não parece ter muita dificuldade. Agora ele vai tirar em baixo. Padrão bem simples. Pode ser por ser um chefezinho. Primeiro chefe ainda né. Se bem que tem o primeiro chefe do Six Profit Night é chatinho viu. Uma coisa que eu acho um pouco chata. É no. É no. Como é que diz. Em alguns jogos que não mostra a barra do chefe. Tipo Castlevania ou Metroid. Eu lembro se eu não me engano tem o Metroid que mostra a barra do chefe. Opa. Matando aqui o nosso primeiro boizinho. Eu vou estar encerrando a nave por aqui. Né. Deu para ter uma ideia do jogo. Pelo que eu percebi. O que que vai acontecer. Eu vou chutar aqui. A gente vai estar jogando. E conforme a gente vai. Seguindo adiante. Vai ter que estar encontrando os amigos dele. Para recuperar as habilidades. Né. Agora eu não posso mais. Trocar de amigo. Tá. Eu saio sozinho. O jogo. O que vocês viram ali. Quando a gente mata o boss. Mas o jogo estava automático. Isso aí. Ao mesmo tempo é ruim. Porque facilita. Porque eu lembro muito bem. Que tem hora que a gente mata o boss. E tem que voltar para poder salvar. E as vezes. Tem casos que a gente acaba morrendo. Tem gente que acha isso ruim. E outras acha um pouco mais legal. Pela adrenalina sabe. Por você estar com o life meio baixo. E voltar piscando para poder salvar. Então. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Se você gostou deixa o like. Se inscreve no canal. Segue a gente no Alvanista. Segue a gente no Twitter. E quem quiser. Tem um grupo no Discord. O grupo é mais. Para poder manter a galera informada. Quem é do canal. A receber os vídeos. Porque a gente utiliza o CouchBot. Para notificar. Já que as vezes. O Youtube não faz isso. Beleza. Então. Ficamos por aqui. E até o próximo vídeo. Foi. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.